E eu vou dar uma linda E eu vou dar uma linda Vai chegar os caras Eu vou dar uma linda Vou fazer uma bolha com vocês Vou fazer uma bolha com vocês A bolha Foi um pouco de achar assim Ai Por que é isso? Vai, ó Vale, vale Bom dia Criar Vai, ó Coisa Vai, ó Fica Ó Fica 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 Tchau, tchau. Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.